Os alunos do Colégio Ultra participaram recentemente de um simulado da Rede Integral, que tem como objetivo prepará-los para o Enem e também para o vestibular. E nesse período, as escolas que compõem a rede foram avaliadas. Andradas se destacou como referência no sistema, conseguindo os melhores resultados. Esse ano nos surpreendeu. O nono ano, diante da rede de 20 escolas a nível de Brasil, ficamos em primeiro lugar em todos os requisitos solicitados. E o terceiro ano também estamos entre as 10 melhores de 27 unidades que participaram. Porque o nosso colégio está sempre promovendo situações de promoção para o aluno ter o melhor entendimento. Buscamos a todo momento as melhores metodologias de ensino, o que nos proporciona obter esses excelentes resultados. Essa avaliação aconteceu em agosto. Ela veio nos moldes do Enem. Nós seguimos rigorosamente os critérios que são pedidos. Ela acontece no contraturno, no final de semana. Foi um sábado e domingo que nós realizamos essa avaliação. É uma avaliação com questões muito complexas, onde exige tanto um desempenho psicológico e cognitivo do aluno. Para o terceiro ano do ensino médio, esta prova foi aplicada nos moldes do Enem, preparando os alunos psicologicamente e fisicamente. Esta avaliação contemplou línguas e códigos, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias. Esse desempenho é fruto do trabalho desenvolvido pelo corpo docente do colégio, que proporciona estímulo aos alunos em buscar bons resultados. E esta parceria deu certo. Foi uma surpresa, foi uma emoção. Eu fiquei muito feliz junto com os alunos. Esse resultado é muito importante, porque eleva a autoestima dos professores e dos alunos, deixando claro que nós estamos no caminho certo e que aqui eles podem realizar seus nomes. O Colégio Ultra, ele nos fornece tecnologia o suficiente para preparar nossas aulas. Eu mesma preparo as minhas aulas e a equipe gestora sempre pronta para ajudar o nosso trabalho. Então, é de esperar, assim. E a tendência é melhorar cada vez mais a qualidade, né? Porque é uma escola que coloca a tecnologia em primeiro lugar. Os alunos que obtiveram um bom desempenho do nono ano foram Primeiro lugar, Raira Ingrid Guimarães. Segundo lugar, Marcos Vinícius Sanches. Terceiro lugar, Vitor de Oliveira Rossi. Alunos do terceiro ano do ensino médio. Primeiro lugar, Tiago Dias Joaquim. Segundo lugar, Mariana Campesi. Terceiro lugar, Tatiana Silvério Binelli. Para mim, participar do simulado foi muito bom e gratificante, pois foi uma simulação real do que eu vou passar quando eu estiver fazendo um vestibular ou o Enem. Isso já me ajudou muito a ficar mais tranquila na hora de realizar as provas. Foi a confirmação do meu esforço que eu venho realizando desde que eu entrei na escola. Eu sempre quis ir além, coisas extras, completar ainda mais o meu conhecimento, minha formação. Qualquer coisa nesse sentido eu procuro realizar. Foi uma experiência muito boa, tanto para mim quanto para os meus colegas. Primeiro porque a gente aprende mais. E essa colocação foi maravilhosa, tanto para a escola quanto para cada um em si. E nós conseguimos os três primeiros lugares. Foi simplesmente fantástico. Foi muito bom porque a gente passa muito tempo estudando e a escola exige bastante para o vestibular. Então, é uma preparação e tanto para a gente. Que você chega lá e já está preparado para ir bem na prova e conseguir estudar em uma faculdade boa. Os alunos sabem da importância do Colégio Ultra para a vida deles, no ensino e na preparação para o vestibular. E é muito gratificante porque a gente vê que todos esses anos de estudo a gente recebe uma medalha, recebe os aplausos. É muito bom. Eu não imaginava que eu seria uma das melhores. Eu fiquei muito feliz com isso e gratificante. Mas eu acredito que a escola dá as melhores condições de estudo para a gente conseguir os melhores resultados. Só depende de cada um. O Colégio Ultra me possibilitou uma conquista enorme. Ele me ofereceu uma bolsa integral, algo que eu sou muito grato. Que pôde ter um destaque enorme na minha vida, que eu imagino. Maiores possibilidades, maior conhecimento. O Ultra trabalha de um modo diferente. Nós não nos limitamos a semente um grupo de estudo, uma equipe que faz material para o Brasil inteiro. Nós procuramos através de consultoria, eu faço parte de uma consultoria do estado de São Paulo com escolas. Então a gente procura o que há de melhor. Então nós, volto a repetir, não nos prendemos a um grupo só. Então o UTI sempre procura pesquisar, ver qual o melhor material no momento. Então nós temos condições de preparar os alunos para os mais difíceis vestibulares. Inclusive o ano passado nós tivemos 33% de aprovação em federais. Então nós continuamos desse modo, nos preparando sempre para deixar os alunos em condições de disputar as melhores escolas. E aí Muito bem mais E aí 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 Obrigado.